Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto Decore com a Nath. No episódio anterior eu decorei o quarto, em modo offline eu fiz algumas alterações exteriores, nada que modifique tanto a casa base, que inclusive está disponível para download no blog. E como prometido, depois da decoração do primeiro quarto, eu voltei na mesma semana com a decoração do closet. Eu havia esquecido de colocar alguns cacarecos que eu ia precisar na decoração do closet, e eu acabei dividindo o vídeo do quarto em dois. Mas tudo bem, né? Porque eu já estou de volta com a decoração do closet. Inclusive, deixa eu mudar rapidinho os assuntos, isso é um assunto chato, mas é rapidinho aqui. É sobre o episódio 8 da série Como Nos Conhecemos, eu sei que tem muita gente ansiosa, eu vi gente reclamando da demora e como eu não quero me tornar repetitiva nesse mesmo assunto. Eu vou falar só mais dessa vez, tá? Eu não quero que vocês fiquem chateados e eu não estou dando bronca, mas cada episódio dessa série exige muito tempo, gente. São horas escrevendo roteiro, sim, horas escrevendo roteiro, pensando nas falas de cada personagem, em como a história vai se desenvolver, horas no caso arrumando cinso. Pensa, gente, eu arrumar todas aquelas cinso. Vocês percebem que durante a trama, durante a série, eu coloco roupinhas diferentes para dar mais de realidade, né? Eles trocam de roupa, eles tomam banho, trocam de roupa, mudam ali um pouquinho o visual, se arrumam para sair, então isso também demora muito tempo, no caso, arrumando. Arrumando cenários, gente, cenários, colocando detalhes. Vocês sabem que eu sou muito detalhista, isso também leva mais um tempo da série, e eu não consigo simplesmente gravar sem colocar determinados detalhes, sabe? Não fluir. Então, eu passo muito tempo gravando, editando. E por trás de uma personagem de The Sims, existe uma Nath real, né? Com uma vida atarefada, cheia de problemas. E, sei lá, eu não quero parecer grossa com nenhum de vocês longe de mim. Eu fico super, super feliz de todo o coração que vocês gostem da série, mas tanta cobrança, sabe? Não incentiva. Pelo contrário, me causa ansiedade, consequentemente eu fico deprimida, consequentemente eu não consigo fazer coisas legais estando deprimida. Então, terminando essa primeira, digamos, temporada, né? Essa primeira fase, depois nós teremos um hiatus, que no caso é uma pausa, para que eu possa me organizar para contar a segunda parte dessa história para vocês, né? Eu falei para vocês que se vocês apoiassem bastante essa série, eu gravariam em uma segunda fase, mostrando casamento, gravidez, coisinhas da vida da Nath e do Vitor, que vocês estão louquinhos para saber, que eu sei. E aí eu vou levar um pouco mais de tempo para voltar, porque além de criar um mundo de cenários totalmente novos para a série, eu vou tentar adiantar algumas coisas, né? Antes de lançar essa segunda fase, para não viver nesse loop de demora dos novos episódios, carregados de cobrança, com sentimentos ruins de ansiedade. Além do que, eu crio outro tipo de conteúdo para o canal, como, por exemplo, esse projeto de decoração, que eu amo e muita gente também gosta. Enfim, gente, desculpa o desabafo. Eu já recebi muito apoio quanto a isso, né? Tem gente que entende, tem gente que não entende. E eu não gosto de ficar me repetindo. E eu espero de verdade que essa seja a última vez que eu falo sobre a demora dos capítulos. Então, gente, paciência. Obrigada, muito obrigada pelo apoio. Eu fico feliz de coração que vocês gostem tanto assim da série. Mas calma, tá? Paciência. Por fim, eu espero que vocês estejam curtindo a decoração dessa casa. Me conta nos comentários se vocês curtiram a decoração do closet. Eu espero que sim. E se gostaram, já sabe, né? Compartilha com as amigas. E se não gostaram, compartilha com as amigas, que é pra todo mundo assistir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus